Eita vaqueiro, Severo Alto, Cambiwai, Francisco Aboiador, Alvim Entre no meu carro e vamos pra vaquejada Você me vem falando que eu tenho outra namorada Entre no meu carro e vamos pra vaquejada Você me vem falando que eu tenho outra namorada Na hora da chegada eu converso com você Dou uma saída e depois volto e vem te ver Não fique com ciúme nem também fique zangada Que a outra namorada tá com raiva de você Não fique com ciúme nem também fique zangada Que a outra namorada tá com raiva de você Eu não quero nem saber se vocês brigam por mim Não me deixe sozinho que eu sofro por vocês Amor com rapidez, deixa o homem apaixonado Briga e volte pra meu lado pra ser feliz outra vez Amor com rapidez, deixa o homem apaixonado Briga e volte pra meu lado pra ser feliz outra vez Entre no meu carro e vamos pra vaquejada Você me vem falando que eu tenho outra namorada Entre no meu carro e vamos pra vaquejada Você me vem falando que eu tenho outra namorada Na hora da chegada eu converso com você Dou uma saída e depois volto e vem te ver Não fique com ciúme nem também fique zangada Que a outra namorada tá com raiva de você Não fique com ciúme nem também fique zangada Que a outra namorada tá com raiva de você Eu não quero nem saber se vocês brigam por mim Não me deixe sozinho que eu sofro por vocês Amor com rapidez, deixa o homem apaixonado Briga e volte pra meu lado pra ser feliz outra vez Amor com rapidez, deixa o homem apaixonado Briga e volte pra meu lado pra ser feliz outra vez Eita vaqueiro! Meu cavalo correu e a cela rolou Esse cavalo é meio brabo, ele se espantou Meu cavalo correu e a cela rolou Esse cavalo é meio brabo, ele se espantou Ele tá se acostumando com festa de vaquejada Vaqueiro com namorada, fica nesse mastigado Ele tá se acostumando com festa de vaquejada Vaqueiro com namorada, fica nesse mastigado Ele já perdeu o medo de subir no caminhão E fica perto do gibão e sentiu o cheiro do gado Tem um cavalo de raça e outro cavalo pé duro Que corre boi no escuro e não tem medo do fechado Tem um cavalo de raça e outro cavalo pé duro Que corre boi no escuro e não tem medo do fechado Meu cavalo já conhece quando eu estou bebendo Percebe que eu tô querendo é arrumar mulher de gado Meu cavalo já conhece quando eu estou bebendo Percebe que eu tô querendo é arrumar mulher de gado Sou um vaqueiro afamado e chego do mato enfadado E a mulher diz o coitado tá precisando de mim Vem me trazer um carinho e é isso que eu quero dela Me escorro no ombro dela para não ficar sozinho Vem me trazer um carinho e é isso que eu quero dela Me escorro no ombro dela para não ficar sozinho Não sou vaqueiro ruim, ando no mato encorado Deixo um garrote amarrado, foi meu pai quem me ensinou Conheço um boi corredor pelo jeito do pinote Jogo o laço no cangote, se ele me puxa eu vou Conheço um boi corredor pelo jeito do pinote, se ele me puxa eu vou Pra gente fazer amor é com quem a gente ama Vá pra casa ajeite a cama e me espere que eu logo vou Pra gente fazer amor é com quem a gente ama Vá pra casa ajeite a cama e me espere que eu logo vou Música 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 Eita, vaqueiro! Esse era o Cambiwai Francisco Aboiador Alves! Mulher, não briga comigo Por causa dessa cachaça E o que eu sinto por vocês Nós morre, o amor não passa E a cachaça eu tomo hoje E amanhã eu feito paz E a cachaça eu tomo hoje E amanhã eu feito paz Ela é uma desgraça Eu não sei porque gosto dela E ela não me faz o bem Mas sempre eu procuro ela Tô passando esse perigo E encontrei alguns amigos Pra nós acabar com ele Tô passando esse perigo E encontrei alguns amigos Pra nós acabar com ele O litro da tampa amarela É da cana verdadeira E o vaqueiro toma dela E fica quente igual fogueira E não tem medo de dançar Com mulher é boladeiro E não tem medo de dançar Com mulher é boladeiro Mulher, não briga comigo Por causa dessa cachaça E o que eu sinto por vocês Nós morre, o amor não passa E a cachaça eu tomo hoje E amanhã eu feito paz E a cachaça eu tomo hoje E amanhã eu feito paz Ela é uma desgraça Eu não sei porque gosto dela E ela não me faz o bem Mas sempre eu procuro ela Tô passando esse perigo E encontrei alguns amigos Pra nós acabar com ele Tô passando esse perigo E encontrei alguns amigos Pra nós acabar com ele O litro da tampa amarela É da cana verdadeira E o vaqueiro toma dela E fica quente igual fogueira E não tem medo de dançar Com mulher é boladeiro E não tem medo de dançar Com mulher é boladeiro Vamos embora mais eu morena Que eu volto para te buscar Vamos embora Vamos embora morena Que essa é a vida que eu posso te dar Vamos embora morena Que essa é a vida que eu posso te dar Eita vaqueiro Essa é a vida que eu posso te dar Vamos embora mais eu morena Que eu volto para te buscar Vamos embora morena Que essa é a vida que eu posso te dar Vamos embora mais eu morena Que eu volto para te buscar Vamos embora morena Que essa é a vida que eu posso te dar Meu patrão eu só sou empregado Mas cuido do gado com muita emoção Meu coração eu não tem medo de dançar Com mulher é boladeiro Meu coração eu não tem medo de dançar Com mulher é boladeiro Vamos embora mais eu morena Que essa é a vida que eu posso te dar Vamos embora morena Que essa é a vida que eu posso te dar Um jubão de couro pendurado Cavalo arriado Um jubão de couro pendurado Cê lá com estrigo Um jucalho preso na garupa Essa é a luta da vida que eu vi Um jucalho preso na garupa Essa é a luta da vida que eu vi Vamos embora mais eu morena Que eu volto para te buscar Vamos embora morena Que essa é a vida que eu posso te dar Vamos embora mais eu morena Que eu volto para te buscar Vamos embora morena Que essa é a vida que eu posso te dar Meu patrão eu só sou empregado Mas cuido do gado com muita emoção Meu coração eu dei pra minha bela E vou fugir com ela no meu alazão Meu coração eu dei pra minha bela E vou fugir com ela no meu alazão Vamos embora mais eu morena Que eu volto para te buscar Vamos embora morena Que essa é a vida que eu posso te dar Vamos embora mais eu morena Que eu volto para te buscar Vamos embora morena Que essa é a vida que eu posso te dar Que essa é a vida que eu posso te dar Eita vaqueira E Severo Aldo Cambiwai Francisco Aboiador Alvi Quando eu acordei chorando porque sonhei com você Dizendo que ia embora e que não queria me ver Se esse sonho for verdade o que é que eu posso fazer Se esse sonho for verdade o que é que eu posso fazer E aí começo a beber Num baquetei na esquina Perguntando a alguém que passa se viu aquela menina Quero lhe perder chorando Pra ela voltar a ser mim Ela sabendo que tinha se entregado uma vez Mas era nova demais Não lembro o que a gente fez E eu vivo lhe esperando pra repetir outras vezes E eu vivo lhe esperando pra repetir outras vezes O filme que a gente fez Não vou deixar revelar E a foto que tem nós dois Não vou deixar lhe entregar Que no decorrer do tempo O vento pode apagar Pra poder me ver chorar Encontro uma roupa sua Guardada na minha mala Roupa minha e roupa sua Difícil é te encontrar Viva em jogada na rua Difícil é te encontrar Viva em jogada na rua Mostrando a beleza sua Um dia me encontrou Mostrando a beleza sua Um dia me encontrou Com sua roupa rasgada Pelo mal que praticou Chorando e arrependida Pede meu primeiro amor Eu sou um aboiador Eu sou um aboiador Não me orgulho de nada Comprei roupa e dei a ela Outra joguei na calçada Você foi tão orgulhosa E não me deu valor de nada Você foi tão orgulhosa E não me deu valor de nada Eu sou um aboiador Fim de semana vem, avisa a mulherada E avisa que vai ter uma vaqueja Fim de semana vem, já liguei pra mulher Na fazenda de pai, vai virar cabaré Na vaquejada tem que ter mulher presente Gado valente, cavalo corredor E ter na festa mulher que namora e ama Pra vaqueirama dançar e fazer amor Fim de semana vem, avisa a mulherada E avisa que vai ter uma vaquejada Fim de semana vem, já liguei pra mulher Na fazenda de pai, vai virar cabaré Fim de semana vem, avisa a mulherada E avisa que vai ter uma vaqueja Fim de semana vem, já liguei pra mulher Na fazenda de pai, vai virar cabaré Na vaquejada tem que ter mulher presente Gado valente, cavalo corredor E ter na festa mulher que namora e ama Pra vaqueirama dançar e fazer amor Fim de semana vem, já liguei pra mulher Fim de semana vem, já liguei pra mulher Na fazenda de pai, vai virar cabaré Fim de semana vem, já liguei pra mulher Tô gostando de uma menina e não sei se ela está afim Eu vejo o povo dizer que ela gosta de mim E a coisa pior que tem é o homem viver sozinho E a coisa pior que tem é o homem viver sozinho A noite quando eu me deito não tenho sono pra dormir Fico sonhando com ela e penso que ela está aqui Mas os sonhos de mentira não podiam existir Mas os sonhos de mentira não podiam existir Eu não vou me controlar, velar contra alguém Se estou cantando num bar, quando eu olho ela vem E o meu pensamento diz que ela é minha também E o meu pensamento diz que ela é minha também Não vivi nada com ela e ainda pensei viver Meu coração bate forte e reclama sem você Mas nosso encontro está próximo e ele vai acontecer Mas nosso encontro está próximo e ele vai acontecer Quando isso acontecer eu vou viver animar De ter vencido uma luta que faz parte do passar Mas o meu melhor presente é ver ela do meu lar Mas o meu melhor presente é ver ela do meu lar Mas o meu melhor presente é ver ela do meu lar Mas o meu melhor presente é ver ela do meu lar Eita vaqueiro e severa o cambio aí E o meu melhor presente é ver ela do meu lar E o meu melhor presente é ver ela do meu lar E o meu melhor presente é ver ela do meu lar E o meu melhor presente é ver ela do meu lar Se hoje tem vaquejada, tem divulgação Tem meu cavalo de raça pra correr morão Ele só confia em mim que eu tenho um braço forte Deus me deu coragem e sorte, eu boto o boi no chão Ele só confia em mim que eu tenho um braço forte Deus me deu coragem e sorte, eu boto o boi no chão Mulher tipo violão, você não me engana Eu sei que você tem fama de amar vaqueiro Eu gosto desse esporte, não posso deixar Minha vida é campeã e pega bolicheiro Eu gosto desse esporte, não posso deixar Minha vida é campeã e pega bolicheiro Se o goiado for veleiro, sai correndo o sol Se o cavalo tiver fraco, molha de suor Foi pesado na areia, levantando o pó Cai todo desajeitado, chega e está nos mocotó Foi pesado na areia, levantando o pó Cai todo desajeitado, chega e está nos mocotó Nesse final de semana vai te vaquejada Paredão, gado na pista, mulher arrumada Sela, freio, cortadeira e a espora rochada E essa vida de vaqueiro eu não troco por nada Sela, freio, cortadeira e a espora rochada E essa vida de vaqueiro eu não troco por nada Se hoje tem vaquejada, tem divulgação Tem meu cavalo de raça pra correr morão Ele só confia em mim que eu tenho um braço forte Deus me deu coragem e sorte, eu boto o bolo no chão Ele só confia em mim que eu tenho um braço forte Deus me deu coragem e sorte, eu boto o bolo no chão Mulher tipo violão, você não me engana Eu sei que você tem fama de amar vaqueiro Eu gosto desse esporte, não posso deixar Minha vida é campear e pegar boligê Eu gosto desse esporte, não posso deixar Minha vida é campear e pegar boligê Se o boiado for velhinho, sai correndo o sol Se o cavalo tiver prato, molha de suor Vou pesado na areia, levantando o pó Kaj tu, diz a žita, cheguei, štad, zmo, koto Vou pesado na areia, levantando o pó Kaj tu, diz a žita, cheguei, štad, zmo, koto Música 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 Lato de mas... Música Eita, vaqueiro Eita, vaqueiro Eita, vaqueiro Ô meu amor, eu não consigo te esquecer Vem aqui me aquecer, quero sentir o seu calor Não vá embora, por favor, fique com nós Quero ouvir a sua voz, vê seu corpo sedutor Não vá embora, por favor, fique com nós Quero ouvir a sua voz, vê seu corpo sedutor No frio, calor, seu cabelo balançando E você me abraçando, seja no canto quem for O seu sabor, seja no canto ou na rua E até no claro da lua continua o nosso amor O seu sabor, seja no campo ou na rua E até no claro da lua continua o nosso amor O nosso amor é uma linda maravilha É uma estrela que brilha numa noite de luar Fizeram greve pra nós dois não se querer Mas se isso acontecer o mundo pode se acabar Fizeram greve pra nós dois não se querer Mas se isso acontecer o mundo pode se acabar Sou um vaqueiro caprichoso apaixonado Vivo de lutar com gado que meu patrão me mandou O meu cavalo sempre vive no cercado Quando ele escuta o estralho pensa que é boi corredor O meu cavalo sempre vive no cercado Quando ele escuta o estralho pensa que é boi corredor Garçom amigo, traga mais uma cerveja Bote aqui na minha mesa que hoje eu vou me embriagar Eu vou ficar até amanhecer o dia Sá chegam e alegria quando a morrer não volta Eu vou ficar até amanhecer o dia Sá chegam e alegria quando a morrer não volta Ô meu amor eu não consigo te esquecer Vem aqui me aquecer, quero sentir o seu calor Não vá embora, por favor fique com nós Quero ouvir a sua voz, ver seu corpo se adotou Não vá embora, por favor fique com nós Quero ouvir a sua voz, ver seu corpo se adotou No frio ou calor, seu cabelo balançando E você me abraçando, seja no canto que for O seu sabor, seja no campo ou na rua E até no claro da lua, continua o nosso amor O seu sabor, seja no campo ou na rua E até no claro da lua, continua o nosso amor O nosso amor é uma linda maravilha É uma estrela que brilha numa noite de luar Fizeram greve pra nós dois não se querer Mas se isso acontecer o mundo pode se acabar Fizeram greve pra nós dois não se querer Mas se isso acontecer o mundo pode se acabar Sou um vaqueiro caprichoso apaixonado Vivo de lutar com o gado que meu patrão me mandou O meu cavalo sempre vive no cercado Quando ele escuta o estrago, pensa que é boi corredor O meu cavalo sempre vive no cercado Quando ele escuta o estrago, pensa que é boi corredor Garçom, amigo, traga mais uma cerveja Bote aqui na minha mesa que hoje eu vou me embriagar Eu vou ficar até amanhecer o dia Só chega a minha alegria quando a mora não voltar Eu vou ficar até amanhecer o dia Só chega a minha alegria quando a mora não voltar Eita vaqueiro! Sou um vaqueiro que gosta de vaquejada Cavalo ligeiro e uma mulher arrumada Sou um vaqueiro que gosta de vaquejada Minha vida é de vaqueira, eu não troco ela por nada A vaquejada é um lugar de alegria Onde faz poesia junto com a mulher arrumada Tomo cachaça, faço verso o dia inteiro E não deixo de ser vaqueiro por causa da mulher arrumada Já madrugada na hora que a festa esquenta O vaqueiro se alimenta com o peso da mulher arrumada Som de tuada, forró, poeira subindo E toda a galera aplaudindo a festa da vaquejada Vamos pra vaquejada, vamos dançar, forró Onde tem mulher bonita e o vaqueiro não fica só Vamos pra vaquejada, vamos dançar, forró Onde tem mulher bonita e o vaqueiro não fica só Sou um vaqueiro que gosta de vaquejada Cavalo ligeiro e uma mulher arrumada Sou um vaqueiro que gosta de vaquejada Minha vida é de vaqueira, eu não troco ela por nada A vaquejada é um lugar de alegria Onde eu faço poesia junto com a mulher arrumada Tomo cachaça, faço verso o dia inteiro E não deixo de ser vaqueiro por causa da mulher arrumada E a madrugada na hora que a festa esquenta O vaqueiro se alimenta com o peso da mulher arrumada Som de tuada, forró, poeira subindo E toda galera paudinho na festa da vaquejada Sol de tuada, forró, poeira subindo E toda galera paudinho na festa da vaquejada E toda galera paudinho na festa desce Sol de tuada, forró, poeira subindo Andado tira em fome, não dejo E toda galera paudinho na festa da varia E toda galera paudinho na festa da varia Em fazia se alimentar Oh Eu 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 Vamos pra vaquejada, vamos dançar forró Sou um vaqueiro que gosta de vaquejada, cavalejeira e uma mulher arrumada Sou um vaqueiro que gosta de vaquejada, minha vida é de vaqueira e eu não troco ela por nada A vaquejada é um lugar de alegria onde faz poesia junto com a mulher arrumada Tomo cachaça, faço verso o dia inteiro e não deixo de ser vaqueiro por causa da mulher arrumada Já madrugada na hora que a festa esquenta, o vaqueiro se alimenta com o peso da mulher arrumada Som de toada, forró, poeira subindo e toda a galera aplaudindo a festa da vaquejada Vamos pra vaquejada, vamos dançar forró Onde tem mulher bonita, o vaqueiro não fica só Vamos pra vaquejada, vamos dançar forró Onde tem mulher bonita, o vaqueiro não fica só Sou um vaqueiro que gosta de vaquejada, cavalejeira e uma mulher arrumada Sou um vaqueiro que gosta de vaquejada, minha vida é de vaqueira e eu não troco ela por nada A vaquejada é um lugar de alegria onde faz poesia junto com a mulher arrumada Tomo cachaça, faço verso o dia inteiro e não deixo de ser vaqueiro por causa da mulher arrumada E a madrugada na hora que a festa esquenta, o vaqueiro se alimenta com o peso da mulher arrumada Som de toada, forró, poeira subindo e toda a galera aplaudindo a festa da vaquejada Som de toada, forró, poeira subindo e toda a galera aplaudindo a festa da vaquejada Som de toada, forró, poeira subindo e toda a galera aplaudindo a festa da vida Eita vaqueiro, isso é verão, o campeão aí, Francisco, aboiado ao vir Diga na vela, o meu grande amor, não quis saber onde como é que estou Fiquei sabendo que estava na praça, tomando cachaça e já tem outro amor Fiquei sabendo que estava na praça, tomando cachaça e já tem outro amor Lembro daquilo que me disse um dia, quem me amava e me queria bem Hoje tranquilo e vivi no amor, eu fiquei à toa, sozinho sem ninguém Hoje tranquilo e vivi no amor, eu fiquei à toa, sozinho sem ninguém Hoje vê alguém pra conversar comigo, só pra saber se eu vou ficar sozinho Mude a cabeça e deixa de loucura que essa criatura não quer seu carinho Mude a cabeça e deixa de loucura que essa criatura não quer seu carinho O seu caminho está interrompido, não se arrependa que o tempo passou Passei o tempo sofrendo sozinho, hoje eu tenho um carinho e vivo bem de amor Passei o tempo sofrendo sozinho, hoje eu tenho um carinho e vivo bem de amor Cigana Bela, meu grande amor, não quis saber de como é que estou Fiquei sabendo que estava na praça, tomando cachaça e já tem outro amor Fiquei sabendo que estava na praça, tomando cachaça e já tem outro amor Lembro daquilo que me disse um dia, quem me amava e me queria bem Hoje tranquilo, vivi no amor, eu fiquei à toa, sozinho sem ninguém Hoje vê alguém pra conversar comigo, só pra saber se eu vou ficar sozinho Mude a cabeça e deixa de loucura que essa criatura não quer seu carinho Mude a cabeça e deixa de loucura que essa criatura não quer seu carinho O seu caminho está interrompido, não se arrependa que o tempo passou Passei o tempo sofrendo sozinho, hoje eu tenho um carinho e vivo bem de amor Passei o tempo sofrendo sozinho, hoje eu tenho um carinho e vivo bem de amor Passei o tempo sofrendo sozinho, hoje eu tenho um carinho e vivo bem de amor E se eu não estou aqui, não tenho um carinho, hoje eu tenho um carinho e vivo bem de amor Alô, alô galera, tô atento Chegou a hora, eu vou viajar Eu vou partir como está saudável Eu vou pra cidade, logo eu vou voltar Eu vou partir como está saudável Eu vou pra cidade, logo eu vou voltar Fico contente no parque de vaquejada Tem a boa e tem toada e tem mulher pra namorar Pensa de gato para mim é meu futuro Só namoro no escuro sem ninguém me reclamar Pensa de gato para mim é meu futuro Só namoro no escuro sem ninguém me reclamar Peço desculpa ao seu dono da casa Quando eu cheguei tu já tava dando atenção aos vaqueiros E a galera tá bem de mim esperando E o forró se esquentando é festiva do vaqueiro E a galera tá bem de mim esperando E o forró se esquentando é festiva do vaqueiro Fico contente quando a gente tá cantando E a poeira levantando e a galera agitando Esse poema foi feito e improvisado Pra um casal de namorado que só via se beijando Esse poema foi feito e improvisado Pra um casal de namorado que só via se beijando Seu telefone arriou a bateria e a danada Não sabia onde aperta pra ligar Fico ligando e o tempo foi esgotando E a danada tá tentando ligar pra meu celular Fico ligando e o tempo foi esgotando E a danada tá tentando ligar pra meu celular Ela ligou e foi, ela mesmo entendeu Descobriu até que eu podia não tá sozinho Era ligando e o telefone tocando E eu ali me reclamando, sei que agora deu pra mim Era ligando e o telefone tocando E eu ali me reclamando, sei que agora deu pra mim Se uma mulher é boa, quase se quer mais melhor Se nenhuma delas sabe, show de bola na Record Se uma descobre as outras, diz eu já sei Pra decidir no torneio, show de bola e futebol Se uma descobre as outras, diz eu já sei Pra decidir no torneio, show de bola e futebol E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti